As obras estão em todas as regiões de Rondonópolis, que crescem em ritmo acelerado. Somente em 2014 foram quase 3.500 novas construções particulares, fora os novos residenciais que surgem em todos os cantos da cidade. São mais de 14.500 novas casas populares construídas e em construção. Então a gente tem loteamentos aqui aprovando em todo sentido a cidade. Nós temos na saída de Cuiabá, na saída aqui de Campo Grande, nós temos na saída de Goiânia, nós temos aqui na saída de Pochorel, na saída de Guiratinga. Então todos os cantos da cidade a gente está vendo loteamento em torno do anel viário. Então esse crescimento é em todo sentido, ele cresce e a gente tem que se preocupar. Neste ponto de Rondonópolis, no final do bairro Monte Líbano, entre os bairros José Sobrinho e Dom Osório, existem vários loteamentos, tanto públicos como particulares. Em um dos loteamentos particulares vai ser construído um mirante, onde a população vai ter acesso, conseguir enxergar praticamente toda a cidade. E a administração municipal ainda está fazendo o prolongamento da Rio Branco até o residencial Matias Neves e a intenção para o futuro é fazer com que a Avenida Rio Branco chegue até a BR 364. É o desenvolvimento da cidade. Mas além do crescimento horizontal, existe também o incentivo para que surjam novos prédios, uma vez que achar terrenos na cidade para construção está ficando cada vez mais difícil. Há exemplo de grandes centros. Os prédios são importantes obras, sem contar na praticidade e segurança para os moradores. Um apartamento ele traz conforto, segurança, comodidade, a família, um bem-estar muito interessante. Agora para edificação normalmente tem o morador e tem também o investidor. Então quem se prontifica a fazer prédio tem que estar sempre visando isso. O morador ele quer atender a si e a expectativa da sua família. Por isso foi criada a taxa de crescimento vertical que autoriza os donos de prédios a construir mais do que antes era permitido por lei. Na prática vai funcionar assim. Por exemplo, o dono desse empreendimento imobiliário tem autorização, vamos supor, de construir até 10 pavimentos sem precisar comprar os terrenos dos vizinhos ou deixar de construir caso ele não consiga comprar este terreno para poder fazer ampliação. Com o pagamento da taxa, ele vai poder construir mais 10, 20 pavimentos e o dinheiro que será arrecadado vai ser destinado para a construção de casas populares para pessoas com baixa renda. Então pensando nisso, nós aprovamos alguns itens na lei que estava segurando o crescimento da cidade e tem que ser revista novamente, ela tem que ser toda revista até porque o plano diretor é bastante intenso e ela tem que ser revista. Mas nós já mudamos alguns pontos da lei para poder melhorar a aprovação desse loteamento melhorar a aprovação dessas construções. Para o empresário do ramo imobiliário a mudança na lei já era esperada há muitos anos e vai incentivar a construção de novos prédios na cidade. A Rondonópolis caminha para uma grande metrópole. Não é só o destravamento das leis que o gestor público tem que estar muito interessado e eles têm que ter inteligência para direcionar esse desenvolvimento porque senão nós vamos ter um inchamento da cidade. Isso nos preocupa. Mas Rondonópolis certamente sendo interessante na região sul ela vai ser o portal da entrada da Amazônia agora de fato, não de direito. Mas o crescimento da cidade não está apenas em moradias atraídas pelo desenvolvimento econômico vivido pelo município grandes empresas se instalaram em Rondonópolis gerando emprego e renda. Em 2014 estão cadastradas na prefeitura de Rondonópolis quase 16 mil empresas. A população já chega próxima de 212 mil habitantes mais de 33 mil pessoas foram admitidas em novos postos de trabalho de janeiro a outubro deste ano. O setor de serviços absorveu a maior parte da mão de obra com cerca de 11 mil novos empregos seguido do comércio com quase 10 mil contratações. A economia de Rondonópolis hoje está muito acelerada em virtude da localização de Rondonópolis da facilidade de vir se instalar com os distritos com as empresas que estão vindo acaba que privilegia da empresa vir se instalar para atender toda essa demanda, dessa economia que está bem acelerada. Mas além de atrair as grandes empresas e indústrias, Rondonópolis também quer fomentar as pequenas e médias empresas através do projeto Encadeamento Produtivo. O projeto que é em parceria com a Prefeitura Municipal de Rondonópolis, com o SEBRAE e três empresas que a gente chama de empresas âncoras. Juntamente com o SEBRAE e a Prefeitura, a gente subsidia a qualificação de 30 empresas pequenas e de médio porte, a qualificação, consultoria e treinamento para elas se qualificarem para poder atender empresas de grande porte, que são essas três empresas âncoras, mas como também elas estão qualificadas para atender um mercado que hoje em dia está cada vez mais competitivo. Não é preciso andar muito para ver quantas novas indústrias têm se instalado em Rondonópolis. Existem na cidade três distritos industriais do município e dois particulares. E em 2015, a ideia é não parar por aí. A gente quer continuar, aumentar as parcerias com os cursos, com o Sistema S para a qualificação de mão de obra. Agora, no final deste ano, a gente firmou uma parceria com a incubadora de Rondonópolis, com o IGELS. A gente vai estar fazendo todo o atendimento juntamente com a incubadora e o acompanhamento de empresas inovadoras na cidade, puxando um pouco para o lado da parte de inovação e a parte tecnológica. A gente está com um projeto que tem tudo para dar certo no novo micro distrito na cidade, para a gente estar atendendo as pequenas empresas de dentro das cidades, para se expandir, como algumas empresas de fora da cidade, para vir se instalar. A gente está com um projeto que tem 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 um